E aí, gente, estamos de volta com mais uma aula de inglês. Oh, de inglês não. Hoje eu vou ensinar japonês. Por que eu vou ensinar japonês por japonês? Vou mostrar pra vocês aqui. Esse caderno que eu achei aqui é do ano de 2012. Na época eu inventei a aprender inglês. E a técnica que eu fiz, eu parei porque... Eu parei num certo, né, num certo... Como é que se diz? Sem tempo, né? Na verdade, sem tempo de fazer, de fazer as aulas. Aí, inglês, japonês, espanhol. Aí eu decidi seguir mais o inglês. Por isso mesmo. Mas, não, gente, é uma história muito engraçada. O que aconteceu comigo? Sabia nessa hora, como começou o programa. Acho que vai ter um mês ou dois meses isso. Quando começou o programa, ela estava no Japão, né? Fazendo um tour lá pro Japão, entrevistando as pessoas na rua. Ela encontrou um monte de crianças. Aí o que aconteceu? Ela contou um troço lá e falou assim... Vamos contar até 10 em inglês. Ela falou em português, né? Depois ela falou em inglês. Vamos contar até 10 meninas por mês. Aí as crianças, assim... Vamos contar até 10. E a gente começa a cantar o amor do lado do Japão. Aí começou... I, chi, mi, san, shigo, rock, horns. Como ela falou... I, mi, tia, eu já sabia lá que era um. Estava contando de 1, né? Ia contar de 1 até 10. Aí eu acompanhei até 10. Eles cantaram até 10 e começaram a cantar a música lá. Pra mim foi emocionante. Porque, porra, bicho. Japão não é uma língua complicada. E eu identifiquei. Ainda cantei junto. Depois de um ano. Tem mais de dois anos que eu não pego no caderno. E aquilo que eu trabalhei na época. De 1 até vinha. Acho que até 50, mais ou menos, que eu trabalhei. Em inglês, várias palavras. E dois anos depois eu me lembrei. Porra, digo, porra, eu tenho que continuar. Apesar do Japão ser meio complicado, né? Eu tenho que continuar. E aí o que acontece? Eu essa semana eu lembro o meu livro, né? Que eu já mostrei a vocês aí. Hoje eu vou dar uma dica a vocês de japonês. Pra você que não gosta de japonês. Que não tem nem ideia que tem pavor. Mesmo eu tinha pavor de japonês. Ninguém tinha o maior pavor. Eu era simpático com o espanhol. Mas com o inglês. Aí depois que eu comecei computador... É, língua mundial, né? Inglês, eu digo, porra, que eu queria me calçar mais o inglês. Aí na época eu comecei também espanhol, né? Hoje a gente vai tocar no japonês. Eu vou ensinar vocês de 1 até 50. Mas por hoje para as aulas não ficar muito pesadas, eu vou fazer os vídeos de 1 até 5. Pra você memorizar mesmo. Porque eu garanto a você que não vou esquecer. Se você fazer o processo que eu estou dizendo, você não vai esquecer. Se você fazer o nosso processo, vai ficar pra toda a vida. É emocionante você chegar em um lugar. Tudo até 5. Então você identificar. Não, ali é 1, 2, 3. A primeira coisa que eu vou ensinar vocês é o número 1 em japonês. Número 1, japonês. Eu estou acendendo aqui, gente, porque geralmente a língua de... A letra japonês geralmente parece que é de pincel, né? A gente olha assim, parece que é de pincel. Ixi, é o número 1 em japonês. Ixi. É isso mesmo, ixi. Dá ver o que eu estava fazendo inglês, gente. Eu... Quando eu acertava com a palavra toda, eu estava... Davi mesmo. Está meio complicado, mas... Vamos lá. Segundo número, número 2 em japonês. É simples, gente. É porque eu... Quer dizer, eu sempre no começo, né? Mas depois o bicho pega, p... E aí, de um livro azul, não que eu estou no trabalho. Como eu sempre digo a vocês aqui, eu estou no trabalho. Então, né? A zoada vai ter que... Seguir junto comigo. Então não tem aula. Eu tenho aula, a caminheta trabalhando ali. Vamos lá. Ah, sim, gente. Anote no seu caderno isso aqui. Ixi, é a pronúncia. Eu estou assim mesmo, gente. Toda hora eu venho. Sim, gente, como eu estava dizendo, pegue no seu caderno isso aqui. Tente responder você mesmo de cabeça. Se você não conseguir, se conseguir uma, complete. Faça a lista de novo. Faça duas, três vezes. Sempre que você faça, você não vai esquecer mais nunca. Vamos lá agora para o número três. A tela três, gente, é legal, viu? Daqui a pouco você vai ver o bicho pegar, meu. Sim, gente, eu estou... Como eu sempre digo, eu estou engançando aqui. Porque geralmente o japonês é a língua parecendo que o céu, né? Mas principalmente quem está aprendendo, eu vou fazer assim que eu morro em cima. Vamos lá, letras. Número três em japonês. Aí agora nós temos o número um, dois, três em japonês. Isso aqui é a pronúncia, viu, gente? A pronúncia de cada um. I, chi, mi, san. Um, dois, três. Agora vamos para a letra quatro. Essa aqui começa a complicar. Essa aqui não apaga. Essa aqui tem o inglês. Essas pontas aqui são muito longidas. Os japoneses são muito fortes. Sim, gente, esse é o número... Esse é o número quatro. Esse vermelho é o número quatro. Agora vamos para o número cinco. Eu não sei se dá para a letra se ver aí. O número cinco. Gente, para encerrar, nós vamos fazer a número cinco agora, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu espero que você goste dessa aula. Aqui é o número um em japonês. I, mi, san, shi, go. Aqui para vocês, ó. Pega no caderno. Vamos fazer isso, ó. Vai escrever esse no caderno. Tente escrever no caderno. Aí você vai tentar responder. Claro que no começo você não vai conseguir. Você vai conseguir um. No segundo dia você vai conseguir dois. Na segunda vez você vai conseguir quatro. Até que você vai memorizar todos eles. Ok? Se inscreva no nosso canal. Aqui nós vamos ter mais... Nós estamos em aula de... O próximo vídeo vai ser de seis a dez. Se inscreva no nosso canal aí. Compartilhe com seus amigos, né? E para ajudar o nosso canal também. Comente aí embaixo se você gostou do vídeo. Se é para continuar, se é para parar. Ok? Tchau, tchau.